A gente já falou aí do Rafael Moura, né? O Inter venceu, o Rimei marcou e os colorados seguem na terceira posição, no G4, perto do líder. Será suficiente para sonhar com o título? Uma vitória simples que deixou o torcedor colorado otimista. A torcida continua acreditando no título? Acho que tem que ter fé, né? Acho que tem que acreditar. Eu acho que o Colorado tem muita raça, eu acho que dá para chegar lá. Claro que dá, cara. Dá sim, com certeza. Chegaram no Nilmar agora. Sonhar tem que sonhar sempre. Quem diria que a semana do Inter ia começar desse jeito? A seca dos atacantes era grande e ainda tinha um tabu para ser quebrado. O Inter não ganhava do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada há oito anos. Na última vitória, o Inter ainda nem tinha conquistado o mundo. Por isso, o grande favorito no jogo de sábado era o Atlético. E era esse o clima no estádio. A torcida do Atlético foi esperta. Pediu foto antes do jogo começar. E antes da chuva. Depois disso, todo mundo saiu na foto completamente despenteado. Era muita água. Quase impossível deixar o cabelo em pé. O garotinho só conseguiu porque estava protegido da chuva. Agora, como o Everton conseguiu, é mistério. Penteado intacto. O Fabrício não ficou em pé e o Atlético construiu a primeira chance de gol. Douglas Coutinho quase abriu o placar. E o Dida teve mais trabalho com o Douglas Coutinho. Acho que a chuva estragou um pouco o espetáculo, já que a bola não está escorrendo bem. Está prendendo no gramado. Estava difícil mesmo. Fazer a bola rolar era a missão quase impossível. Chute de longe poderia ser uma boa solução. O Alex estava prontinho. Do jeito que ele gosta. Culpa da água, né Alex? Tá bom, Alex. Pelo menos serviu de aprendizado para o Sacha. Conseguiu chutar, mas foi para fora. O técnico Claudinei Oliveira tentou mostrar para o William Rocha como tem que fazer para jogar na chuva. E o William Rocha com aquela cara de quem estava entendendo tudo. Aí, na hora de executar, o chute não deu certo. O pique, então? Ô, William Rocha, vai aonde? Agora, justiça seja feita. O William Rocha merece um pedido de desculpas. Quando ele pegou o jeito da coisa, deu uma caneta no D'Alessandro. E quase fez um golaço. O Atlético até fez o gol. Mas desse jeito não vale, né Douglas Coutinho? Mãozinha descarada. E cartão amarelo para ele. E o cabelo do Everton? Intacto. Que gel é esse? Acho que o time corre, se dedica e felizmente, às vezes, não faz os gols. Quando tem oportunidade, acaba, às vezes, tomando. O Everton tinha razão. Mas era improvável. Principalmente pela fase dos atacantes do Inter. Abel Braga chamou o Rafael Moura. Mais de 800 minutos sem fazer gols. Nove jogos em branco. A chuva ajudou a terminar com a seca do He-Man. Ele deu uma casquinha na bola. E o cabeludo Valdívia devolveu para o Rafael Moura fazer o gol da vitória do Inter. O Moura hoje foi lá que deu uma vitória para a gente extremamente importante. Nunca cobrei esse atacante. Vou fazer gol. Hoje a bola chegou ali, ele botou para dentro. Sem pensar em foto, a torcida abraçou o He-Man.